Oi, crianças! Tudo bem com vocês? A gente está aqui novamente com os estudos Copeta para darmos continuidade às nossas aulas remotas, tá bom? Então, vamos começar nossa aula. Então, hoje vocês irão pegar lá na página 33, na unidade desenhar, vocês lembram que na atividade passada nós misturamos a tinta amarelo e azul que ficou verde, lembram? Pois agora vocês irão pegar, abrir na unidade desenhar, na página 33, pegar o nosso querido material de apoio, tá vendo que é esse aqui? Ir lá na página 51 e destacar essas folhinhas verdes. Com isso aqui, você irá fazer, lembrando que tem que ter mais coisa da mamãe e do papai, tá bom? Senão vai rasgar, porque ele é muito frágil. Se rasgar, como é que você vai fazer a atividade, não é? Lembrando que quando voltar, o tineiro vai olhar todas as atividades, tá? Então, você irá destacar, aqui ó, com muito cuidado para não rasgar, ao destacar, tineiro, vamos fazer um exemplo aqui, vocês irão pegar, ó, tá vendo que elas são vários pedacinhos? Você irá colar aqui, só que você irá fazer um desenho com esses papéis verdes, você irá fazer um desenho, montar um desenho, tá bom? Do jeito que você quiser. Se você quiser montar uma casa, um carro, fazer um passo, qualquer coisa, tá bom? Mas tem que montar um desenho com essas tirinhas verdes. A tineira vai colar aqui e vai mostrar para vocês como é que a tineira está fazendo, tá bom? Ó, vou passar cola, vou passar uma cola, deixa eu utilizar aqui, tem que passar com cuidado, lembrando que tem que ter a ajuda do papai e da mamãe. E depois que você se sujar o dedinho com cola, depois que você terminar, só depois que terminar, tá bom? Você vai no banheiro, aqui ó, a tineira está colando, passando a cola. Você vai lá no banheiro com a ajuda de algum adulto aí da sua casa e lava as mãozinhas, tá bom? Com sabão, esfrega bastante. A tineira vai colar o último e vai mostrar como é que ficou esse desenho para vocês, tá bom? Você pode fazer compor vários desenhos. Vinha, tineira, o que é que eu fiz? Hã? Uma casa. Muito bem, parabéns. E eu tenho certeza que o dedinho de vocês vai ficar lindo de babá, tá bom? E bom, essa foi a nossa atividade de hoje. Na próxima nós iremos fazer uma melhora, tá bom? Ó, beijinho no coração de cada um. Tchau, tchau!